Olá pessoal, vamos falar sobre convenções. O PSDB realizou nesta segunda-feira, dia 14, a sua Convenção Municipal em Teresina para oficialização da chapa do professor Kleber Montezuma como candidato a prefeito na associação do prefeito Firmino Filho. Ele vai ter como candidato a vice um nome indicado pelo Partido Progressistas, que é presidido nacionalmente e cuja liderança aqui no estado do Piauí é do senador Ciro Nogueira. O indicado é o vereador R. Silva. R. Silva, vereador por vários mandatos, é uma pessoa que tem uma longa vivência popular em Teresina desde os anos 90, quando se elegeu pela primeira vez. Todos os líderes do PSDB somaram esforços ao lado do candidato do prefeito Firmino Filho, o Kleber Montezuma. E um detalhe é que o Podemos, comandado pelo senador Elmano Ferrer aqui no estado, que já foi um grande adversário, foi um aliado, depois adversário do PSDB, ele volta às relações com o PSDB e anuncia apoio ao professor Kleber Montezuma. Falei, eu lá, peço desculpas aos nossos espectadores, professor Kleber Montezuma. É que o professor Kleber não é um político na acepção literal do termo. Ele está entrando na política agora como um grande técnico na área educacional que levou a educação de Teresina a ser reconhecida nacionalmente. Tem a segunda posição em nível nacional e a primeira posição em nível de Nordeste. Então é apenas para a gente situar melhor. Mas voltando a falar sobre o senador Elmano, ele no Podemos anuncia o seu apoio ao candidato Kleber Montezuma. E com isso, são todos os ex-prefeitos de Teresina ainda vivos, que com certeza deverão permanecer vivos por muito tempo. É apenas uma observação para mostrar que todos aqueles ex-prefeitos, independente da idade, mas que permanecem entre nós, eles estão em Teresina apoiando a candidatura do professor Kleber Montezuma. Bom, eu queria falar também sobre a convenção do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que vai no apoio ao candidato Fábio Abreu, do PL, o Partido Liberal. A indicação do ex-senador João Vicente Claudino, até eu quero fazer uma observação sobre isso já já, mas eu queria só informar o seguinte, o ex-senador João Vicente Claudino decidiu pelo candidato Fábio Abreu num remake dos tempos antigos, porque o Fábio Abreu começou em política exatamente no PTB nos anos de 2014, e depois migrou para outras agremiações partidárias. O interessante é que tanto o senador Elmano, quanto o ex-senador João Vicente, pertencem ao mesmo grupo político, e veio aqui uma mentalização bem rápida ao fato de que o Elmano se posiciona ao lado do Kleber, e o João Vicente se posiciona ao lado do Fábio Abreu. Quer dizer, qualquer um que ganhar, ele vai estar lá. Ninguém se posicionou ainda do grupo ao lado do doutor Pessoa, mas já tem uma pesquisa que sinaliza empate técnico entre os candidatos do doutor Pessoa e Fábio Abreu, com queda substancial do médico, ex-vereador e ex-deputado, e uma subida tanto do Fábio Abreu, quanto do professor Kleber Montezuma, que tinha pontuado na pesquisa anterior cerca de 11 pontos, e agora vai para 19, enquanto os outros estão empatados com 27, o doutor Pessoa, e 26, o Fábio Abreu. Mas a outra questão que nós gostaríamos de abordar nesse vídeo é o posicionamento assumido pelo senador Ciro Nogueira, do PP, que é o Partido Progressistas. Ele tem feito críticas contundentes, críticas muito firmes ao atual governador Wellington Dias. Saíram de relações políticas e ligações há poucas semanas e realmente o governador ainda não respondeu, mas tem sido bastante criticado pelo senador Ciro Nogueira. O senador Ciro, em Picos, na última sexta-feira, na convenção do candidato Gil Paraiban, do seu partido, ele disse que o governador é incapaz de iniciar e concluir obra, qualquer que seja ela. No caso de prefeitos municipais, ele dá apenas ordens de serviço, mas que, infelizmente, não conclui as obras que são compromissadas com os senhores prefeitos. E isso tem, segundo o senador Ciro Nogueira, gerado muita revolta entre os prefeitos municipais em todo o estado do Piauí. Isso gerou uma reação da vice-governadora Regina Souza, do PT. Ela disse que o Ciro está se comportando quase como se fosse um inimigo e não como uma pessoa que, há pouco tempo, gozava de privilégio no assento com o governador. Fica meio estranho a Regina fazer esse tipo de afirmação, porque logo ela, que foi uma das principais críticas ao acordo do governo do estado com o Partido Progressista, exatamente por causa do voto de Ciro e Irassema para o impeachment da Dilma Rousseff. Agora ela está aí querendo dar uma de conciliadora. Na verdade, ela está falando pelo governador. Ela não fala por si própria. Quando faz essa declaração, ela está seguindo uma orientação, como um ventríloco do governador Wellington Dias, do PT, que ele, sim, é incapaz de ir para um confronto, não porque não tenha as condições como governador e a força política, mas porque ele quer manter o estilo de apaziguador, de negociador, de articulador. E há também muito de covardia nisso. Ele é incapaz de um debate, é incapaz de um enfrentamento direto. Ele prefere fazer nos bastidores, na obscuridade, na trama secreta, que quando a pessoa pensa que não, ele tem chegado covardemente. É assim que ele costuma agir. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu queria falar sobre a Poticabana. No domingo, nós fizemos um vídeo com fotos e mostrando um relatório da situação da Poticabana, totalmente abandonada há vários anos pelo atual governo, e que hoje, segunda-feira, dia 14, quer dizer, menos de 24 horas depois, depois de tanto tempo de abandono, menos de 24 horas depois do vídeo que nós lançamos, o governo colocou ali alguns daqueles quiosques em funcionamento, para dizer que as coisas não são bem assim, não tem abandono. É só para poder contraditar a realidade, fazer aquilo que eles sempre fazem, que é criar uma redoma em torno da nossa realidade. Mas a verdade é que a Poticabana estava abandonada, sempre esteve abandonada, do jeito que nós contamos no vídeo de domingo, dia 13. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino. Eu vou lhe fazer um pedido também, que você faça nos seus comentários sugestões para os nossos vídeos aqui no canal. É a política nacional, é a política estadual, são os temas mais filosóficos, são os questionamentos que você gostaria que nós respondêssemos. Por favor, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão para vídeos futuros. E vamos aos 27 mil, em seguida aos 30 mil, para que a gente possa fazer aqui a nossa live de agradecimento aos nossos espectadores. Grande abraço, Tony Rodrigues, Além da Notícia, valeu!